Olá, recentemente a polícia de Taubaté registrou uma ocorrência inusitada. Um criminoso foragido se entregou e declarou estar arrependido da marginalidade. O assaltante decidiu deixar a vida de bandido e ser honesto. Com crise de consenso, o meliante confessou a autoria de um assalto ocorrido em janeiro. A vítima foi um taxista da cidade que, após atender três passageiros para uma corrida em São Luís do Paraitinga, foi assaltado no caminho. O ladrão arrependido foi quem colocou a arma na cabeça da vítima. O taxista se jogou do veículo e os bandidos abandonaram o carro em Ubatuba. Os outros dois comparsas morreram no litoral em confronto com a polícia, segundo o relato do suplicante em questão. O criminoso se disse emocionado com o nascimento do primeiro filho e arrependido do que fez. Pretende um futuro digno para o varão. Um exemplo é profilático. Se os políticos suspeitos de corrupção em nosso meio forem tomados por crise de consciência, tal qual este réu confesso, formasseão filas nas delegacias. Isto é Brasil. A CIDADE NO BRASIL